E ontem dia 29 foi o dia nacional de combate ao fumo. A data foi criada em 1986 para incentivar a conscientização contra o uso do cigarro. Por isso no quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre os malefícios do tabagismo com o médico pneumologista Edson Fressato. Boa noite, doutor. E obrigado pela presença. Doutor, falar de tabagismo sem falar dos cigarros eletrônicos seria difícil, né? Os cigarros eletrônicos são prejudiciais mesmo? Eles são prejudiciais. Nós temos estudos, vários que estão ocorrendo nos Estados Unidos, onde o cigarro eletrônico já é considerado como uma epidemia, principalmente entre jovens, entre adolescentes, inclusive, frisando que lá o cigarro eletrônico é regulamentado, não é proibido a venda. Mas com o aumento absurdo de uso do cigarro eletrônico, eles estão observando as complicações que podem ocorrer. E uma das principais é uma fibrose, como se fosse uma cicatrização que ocorre nos pulmões. No último levantamento que foi feito até dezembro de 2019, havia 52 mortes relatadas diretamente ligadas ao cigarro eletrônico. A idade média da mortalidade era em torno de 50 anos. Porém, jovens, o internamento era grande também entre jovens nesta época. E já havia o relato de 2.500 pessoas que tinham sido internadas, inclusive algumas em UTI, por complicações do cigarro eletrônico. Esse cigarro eletrônico, qual que é o prejuízo que ele causa na saúde? É semelhante ao cigarro? É menos? É mais? Claro que isso ainda está sendo estudado, como o senhor me falava. Mas já se tem um parâmetro disso? Ainda não, porque é muito cedo. Porque isso começou há poucos anos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por um período menor ainda. O que se acredita é que tem um derivado do canabiol dentro do cigarro eletrônico e um derivado da vitamina E, que podem ser os causadores desse problema. Mas ainda isso está em estudos. É como eu falei antes, é uma fibrose que se forma como se fosse uma cicatrização. E às vezes o acometimento é rápido e as pessoas piorem de modo rápido e, inclusive, com necessidade de internamento, como eu falei anteriormente. Outro modinha, digamos assim, hoje em dia, entre os jovens é os narguilês, os narguilhes, né? Esse também é prejudicial, doutor? Também é prejudicial. Só que não tanto quanto o cigarro eletrônico. Mas ele traz prejuízos, inclusive com desencadeamento de crises de asma, com piora de quadro de pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica e, inclusive, em pacientes que têm algumas doenças cardíacas também. Ele pode trazer algumas complicações. O uso tanto do narguilhe quanto do cigarro eletrônico, o próprio cigarro normal, geralmente inicia-se na adolescência, doutor. Esse início na adolescência, que prejuízos traz para o adolescente? Bom, o cigarro eletrônico, como eu falei anteriormente, ele pode desencadear essa fibrose. O narguilhe, a criança que tem asma, ela pode ter problema, porque é a doença mais comum que nós encontramos nas vias respiratórias na infância. E com relação aos pacientes cardíacos, ele pode, eventualmente, auxiliar, ser um dos fatores que auxiliam em uma isquemia do miocárdio, que seria o pré-infarto. Da pessoa ter um infarto cardíaco. Então, ele realmente deve ser evitado. O cigarro comum, o uso dele já é um uso de muitos e muitos anos e nós sabemos de todos os prejuízos que ele pode causar. Então, a coisa vai longe. Evidentemente, o que mais atemoriza as pessoas é o câncer de pulmão, que aproximadamente nove de cada dez pacientes que têm câncer de pulmão são fumantes de longa data. Mas nós não podemos esquecer que várias doenças, e não só o câncer de pulmão, nós temos o câncer de laringe, o câncer de bexiga, que ele está muito relacionado, eventualmente o câncer de rim, um pouco também. Mas, principalmente, o pulmão, laringe e bexiga. As pessoas, elas têm que se conscientizar que quem fuma, em média, vive menos do que quem não fuma. As pessoas morrem mais cedo, isso por uma série de fatores. O cigarro, ele pode desencadear também problemas crônicos nos pulmões. O infarto do miocárdio é mais comum na pessoa que fuma. Ele pode piorar uma hipertensão arterial. Ele pode deixar a pele com um aspecto um pouco diferente. Ele pode trazer vários problemas. E nós não podemos esquecer também do tabagismo passivo. O tabagista passivo é aquela pessoa que convive com o fumante. Isso, na verdade, hoje não é tão comum. Porque, de anos para cá, aparentemente, os tabagistas, eles se conscientizaram que eles podem trazer problema para as pessoas que convivem com eles. Então, muitos evitam de fumar dentro de casa. No trabalho, hoje, acredito que praticamente em nenhum local é mais permitido fumar. Isso graças a um trabalho de conscientização. Exatamente. Foi o trabalho de conscientização que trouxe isso. E as pessoas têm que entender que as doenças causadas pelo tabagismo, elas tanto podem ser por um período prolongado como por um período mais curto. O que é preciso entender é que o cigarro, ele foi considerado no século passado como o maior causador de mortes no mundo. Nenhuma guerra, nenhum conflito, nenhuma pandemia, nada matou mais do que as complicações adivindas do cigarro. O senhor falou antes também desses fumantes de mais tempos e tal. Há esses fumantes que falam, ah, eu fumei a vida toda, né? Hoje eu não vou deixar o cigarro, não vou deixar de fumar. Nunca é tarde, né, doutor? Sempre é tempo para parar de fumar. O que se diria para essas pessoas? É, o que essas pessoas precisam tentar é procurar auxílio. Nós temos em vários, hoje o SUS, em vários municípios, ele fornece medicamentos que podem ser usados, existem reuniões para isso, eventualmente a nicotina que pode ser colocada, a transdérmica que pode ser colocada na pele. Então, essas pessoas têm que tentar se conscientizar disso. E só para você ter uma ideia, a dependência, a adição que a nicotina traz, alguns estudos foram feitos pelos americanos nos anos 70, naqueles soldados que voltavam do Vietnã. E eles fizeram estudos comparativos entre a adição que a nicotina, que os cidadãos que iam para o Vietnã, eles se viciavam em nicotina, em cocaína, em heroína, em várias drogas. E eles viram que, em vários soldados, eles tinham mais dificuldade de abandonar o tabaco, o vício da nicotina, comparando com a cocaína. Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa dá uma tragada, quando ela dá a tragada, a fumaça, ela vai aos pulmões e a nicotina demora de 9 a 12 segundos para chegar no cérebro. Porque existe todo o mecanismo de absorção pela nicotina nos alvéolos dos pulmões, eles já passam para a circulação e imediatamente vão ao cérebro. É por isso que algumas pessoas que fumam, às vezes, estão em uma situação de tensão, elas dão uma tragada e já se acalmam. Tem uma sensação de alívio imediato. E outro detalhe, todos nós temos os receptores de nicotina, só que as pessoas que fumam, elas fazem com que eles fiquem independentes desta substância química. Então, todas as pessoas estão propensas a se começar a fumar, adquirirem essa adição e ficarem viciadas na nicotina. Claro, deixar de fumar nunca é tarde, sempre há a hora, há o momento para isso. Mas quando que é o momento de procurar ajuda? Por exemplo, já conseguiu, já começou os sintomas, qual que é a hora de procurar o médico? Não, eu acho que qualquer hora é a hora de procurar o médico, qualquer hora. Agora, evidentemente, o que as pessoas têm que entender é que, às vezes, a pessoa não tem sintomas, inclusive do próprio câncer, e ele está ali presente. Nós já tivemos oportunidade de, em consultório, pedir um raio-x ou uma tomografia, nos depararmos com uma imagem e, na investigação, era um câncer e a pessoa não tinha sintoma nenhum. Era um exame de rotina. Então, e outra coisa, eu não estou dizendo que todas as pessoas que fumam vão ter câncer, que todas as pessoas que fumam vão infartar e assim por diante, mas é muito mais comum. Então, é claro, a pessoa que tem falta de ar, a pessoa que começa a ter muita tosse com expectoração, e, principalmente, o escarro hemoptoico, que é aquele escarro com sangue, essas pessoas, elas devem imediatamente procurar o auxílio médico, porque alguma coisa está acontecendo. Tá ok. Obrigado, então, doutor, por essas explicações, esses esclarecimentos quanto ao tabagismo. Muito obrigado e uma excelente semana, professor. Eu que agradeço. Da mesma forma. E o nosso entrevistado de hoje, do quadro Viver Bem, foi o médico pneumologista, Edson Fressato, que falou dos malefícios do tabagismo. kontrollista do tabagismo, no